Olha, você que está vendo a nossa mensagem, Semeando a Fé, se você quiser, toda vez que eu postar algo, receber um recado, pode se inscrever, bate no sininho, põe um sinal de positivo aí, curte, porque você vai ser uma das pessoas privilegiadas. Deus te abençoe, tá? Prezados amigos, no Livro de Deus, João capítulo 12, versículo 15, depois que Jesus assentou-se ali sobre um jumento, então estava escrito da seguinte maneira, Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei veio assentado sobre o filho de uma jumenta. Que humildade! O rei eterno, que era o rei da filha de Sião, que é o meu Salvador, o Salvador de todos aqueles que creem, que é o Senhor do Universo, que um dia virá para pôr fim em tudo que não presta. Ele entrou em Jerusalém assentado em um jumento. Era a carruagem mais especial que o rei da eternidade quis usar. Olha, quando ele quer me usar, quer usar você, nós somos os servos especiais para ele, não porque temos valor, mas porque aprovei nos dar tal privilégio, um de sermos úteis na obra dele. Não fuja da chamada de Deus, seja firme e Deus vai recompensar você bastante. Veja essa pessoa que foi abençoada. O que Deus fez, Maria Silva? Olha, o médico não podia mais nem levantar a bolsa, nem carregar a bolsa mais, porque se eu me travar, que é assim, bico de papagaio, desvio na coluna, tudo que posso imaginar tinha na minha roupa. Quanto tempo você vem sofrendo desse mal? Mais de 20 anos já. Mais de 20 anos. O que você não podia fazer antes da oração? Não podia ter uma filha especial, não conseguia mais nem carregar. Faz tudo agora, faz tudo agora. Aqui não estava, tanta dor que travava aqui assim. Agora mexe tudo. Estralava tudo. E agora? Agora graças a Deus estou podendo ter isso. Glória a Deus. Está livre. Glória a Deus. Agora eu quero abençoar você. Oh meu Deus, eu venho em nome de Jesus pedir uma bênção para todos que estão orando. Eu venho repreender a força do mal. Eu venho dizer a esse mal, solta esse homem, solta essa mulher, solta essa pessoa, não oprima mais. Está desfeito todo o mal, em nome de Jesus. E você diz amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí